O meu nome é Cabo Levi, estou aqui representando a Polícia Militar, um parabéns a todos pela garra, pelo empenho, pela força do dia a dia na luta ao combate ao crime e que continuamos sempre assim e que Deus nos abençoe. Muito bem, olha, é sempre bom ver o trabalhador, né? Essa energia bacana, principalmente quando ele decide desejar a outros trabalhadores um dia especial, pela passagem, é claro, desse feriado nacional, feriado importante, que traz pra gente a ideia de pessoas que ajudam a construir um país melhor, um país com uma melhor infraestrutura, mais justo do ponto de vista social. É o nosso Brasil, meu amigo, a Amazônia é um pedaço desse Brasil e eu diria um dos mais importantes e aqui tem muita gente, tem muito trabalhador também e trabalhadores que merecem respeito todos os dias. São 11 horas e 59 minutos. Tá entrando a câmera do Franklin aí, né? Né, seu Carlinhos? Mostra o Franklin aí pra mim, seu Carlinhos. Vai abrindo aí. Isso, garoto! Franklin tava comemorando, dizendo que vai embora daqui a pouco. Mas vai embora por quê, rapaz? Fica com a gente o dia todo aqui trabalhando. Eu vou descansar, mano. Tem uma programação especial? Tem uma carreata aí, foi cansatinho. Foi. Então faz o seguinte, manda um abraço especial pros trabalhadores que estão nos assistindo, principalmente aquele pessoal do Telão, né? Que tá aí trabalhando durante a noite, mas tá ganhando um dinheiro bom, né? Um cascalho legal, olha ali, ó. Mandar um abraço aí pro meu pessoal que trabalha comigo aí nos Telões, pessoal que faz evento e todos os cinegrafistas aí que estão trabalhando nesse dia do trabalhador e os repórter também. Bacana! Fatura aí! Fatura pro Franklin! Fatura pro Franklin! É que lógico, manda um beijo pra sua esposa que trabalha também. Ela não tá assistindo porque ela tá trabalhando também. Mais um beijo pra ela que depois ela assiste na internet. Muito bem! Lá no portal Em Tempo, www.entempo.com.br. Enquanto você tava trabalhando, você sabe que tinha gente que não tava muito afim de trabalhar não, né? Tô sabendo. Vem cá, Gato Júnior. Vem cá, Gato Júnior. Chega aqui. Chega aqui logo. Vem cá, vem cá. Corre aqui, rapaz. Corre aqui. Gato Júnior, me disseram que você tava dormindo no sofá, rapaz. Tava na área, eu tava na maritana, na rodoviária. Nesse dia especial, você quer mandar um alô especial pro pedreiro, pro pessoal que trabalha também? Os encanadores. Os encanadores. Tem uma categoria especial que você queira mandar um alô? Tem, é pra todo nosso amigo marqueteiro que trabalha em marketing político aí. Parabéns especial pra eles. Corretores, corretores. Corretores, pra Néia especial. Então manda pra Néia que é corretora. É. É assim que a gente vê, viu? É assim que a gente pega. Meio dia, um minutinho. O que é que é, diretor Ivan Nascimento? Diretor Ivan Nascimento, quer mandar um alô especial? Pra alguém? Então tá, vamos atender ao telespectador. Você que liga e participa do Agora, o programa da comunidade. Obrigado pela audiência. Aliás, uma boa tarde, meio dia, um minutinho. Com quem eu falo? Alô, Amar. Você tá falando com o pé de um amigo que sempre liga pra vocês aí, o Raimundo Ribeiro. Mas desta vez eu não quero falar de rua, não quero falar do trabalhador brasileiro. Muito bem, seu Raimundo. Obrigado pela audiência de todos os dias. Pode falar com a gente. É, eu como trabalhador já há muitos anos, né? Eu quero realmente parabenizar todos os trabalhadores brasileiros, seja da área pública, privada. E realmente, eu acho muito importante o trabalho. Por exemplo, às vezes perto da minha casa passam pessoas vendendo verduras aqui. E eu elogio os rapazes. Eu digo, olha, eu admiro muito o trabalho de vocês. Porque tem sujeitos que têm vergonha de colocar um tabuleiro na cabeça, né? Ou então uma picoleseira pra vender. E não tem vergonha de fazer furtos, roubos, tudo isso. Então eu sempre elogio, né? Tá entendendo? Então eu quero parabenizar realmente essas pessoas. Agora, quanto que você estava falando anteriormente sobre a nossa perda, que, por exemplo, quando o salário ele aumenta em torno de 7%, vamos dizer assim, né? E as coisas, às vezes, elas não têm esse aumento. Elas aumentam 25%, 20%, porque também os comerciantes, eles colocam um valor bem acima do que foi aumentado pelo trabalhador, né? Isso é verdade. Os políticos, como você falou, eles fazem uma série de estudos pra chegar à conclusão do nosso aumento do trabalhador. E o deles é rapidinho e é um absurdo, tá entendendo? É verdade. Seu Raimundo, já que o senhor tá tocando nesse assunto, deixa eu lhe perguntar. O senhor tomou café com um pão hoje, aquele pãozinho? Eu tomei café com pão. O pão é um bom exemplo disso que o senhor tá falando. Teve aumento de 15%. É, exatamente, é verdade. Mas é fogo, né? Nós temos que tolerar isso, não gostando muito, porque nós trabalhadores, nós sabemos que, às vezes, nós estamos explorados no trabalho, sabendo que nós estamos humilhados, mas, infelizmente, nós dependemos do tal salário, né? É verdade. Infelizmente, nós temos, não que nós gostemos de certa situação, mas é porque nós temos que sobreviver através do salário, tá isso? Seu Raimundo. Então, eu quero agradecer aí a grande oportunidade, sabe? Eu fico muito feliz. Então, eu vou dizer, eu sou aquele velho Raimundo e sempre liga aí pra Ingrid. Mas agora eu não quero mais falar de infra, mas eu quero parabenizar que eu tô assistindo aqui, eu tô tranquilo, tá bom? Bacana, bacana. Um abraço a todos aí, tá bom? Obrigado, seu Raimundo. A gente é que agradece. Obrigado pela sua audiência de todos os dias. Seu Raimundo fala com a nossa equipe de produção, faz o papel do telespectador, que fiscaliza. Ele tá ali no bairro dele, na rua dele, qualquer alteração, qualquer necessidade, ele tá aqui falando com a Ingrid, falando com a nossa equipe de produção e dizendo, olha, o negócio tá errado aqui. Passa aqui com a equipe de reportagem que ajuda a modificar. São 12h04, diretor. Vamos conhecer o ganhador da promoção do Sazon? Diretão, podemos ir lá? 12h04. Me dá a foto aqui primeiro. Coloca a foto do ganhador. Esse é criativo, meu amigo. Esse é criativo. Olha só. Tá aqui nos estúdios do Agora o seu Wilson Rodrigues, lá do Conjunto Cidadão, que trouxe a princesa dele. Seu Wilson, apresenta pra gente a princesa. Bom dia, Amaral. Bom dia a todos. E bom dia a todos os trabalhadores. Glória a Deus. Eu estou aqui para receber esse presente. E tô também trazendo a minha filha, que fez parte aí da... Da fotografia. É da fotografia, né? Eu tive assim uma ideia, né? De escrever a mão pra ficar um negócio bem mais criativo. Legal, legal. E até concorrer e ganhar, como foi aí. Olha a foto aí. O senhor usa o Sazon mesmo? É o senhor que cozinha em casa? É, de vez em quando a gente tenta, né? A gente tenta, mas a patroa inclusive... E quando tenta, dá certo? Ah, com certeza. O meu feijão com bucho, até a minha sogra gosta. Beleza, não passa aí. Quer matar gente de fome, seu Wilson? Seu Wilson mora no Conjunto Cidadão 10. Conjunto Cidadão 10, no bairro Tarumã. Isso aqui é a minha filha, Nívia Maria Rodrigues. Nívia Maria. Isso. E eu gostaria também de deixar um abraço para a nossa querida apresentadora Márcia, mas gostaria de, nesse momento também, mandar um grande beijo, um forte abraço para a minha esposa, Nilvana Rodrigues, que está nos assistindo no Conjunto Cidadão 10. Diretor. Então, vai receber estes prêmios. O que que já dá para fazer lá com esse liquidificador, por exemplo? Por exemplo, aqui eu vou fazer aqui uma vitaminada e oferecer a minha esposa querida nesse feriado. O que que leva nessa vitaminada de feriado? Aí a gente pode colocar uma banana, um leite bem gostoso e um carinho especial. Uma mãozinha para dar uma quebrada no sabor? Entra uma mão. É, a mãozinha dentro da... Uma mão, uma mão. Uma mãozinha para amenizar isso. Um abacate, uma maçã. Tá, é. E a Níviazinha, gosta da... A Nívia ajuda. E essas panelas não tolham aí. Nívia, olha ali, olha ali para a câmera, Nívia, olha ali. Isso, fecha, fecha na Nívia aí para mim, Frank. Aí, Nívia, manda um beijo para sua mãe, manda um beijo aqui para ela nessa câmera aqui, ó. Nessa câmera aqui. Aqui. Eu quero mandar um beijo para minha mãe e para toda a pessoa do Conjunto Cidadão 10. Eita, beleza. Seu Wilson, obrigado. Olha, faça bom uso, jogo de panelas, um faqueiro. Ainda tem o liquidificador aqui, pessoal, não é só a caixa, não. Só não vou abrir aqui que é porque eu gosto de bagunçar. Não vou bagunçar hoje. Aqui vai entrar muito sazão, né, Maru? Aqui vai entrar muito sazão nessas panelas, com certeza. Bonitas essas panelas, viu? Gostei demais. Agora vou lhe dizer uma coisa. Vou lhe dar uma orientação. Não vá me queimar arroz nessa panela nova, senão vai ter problema em casa. É, não pode fazer isso não, de jeito nenhum. Quero deixar aqui um forte abraço também para todos do Conjunto Cidadão 10. Qual que é a sua profissão, seu Wilson? Eu trabalho atualmente no Distrito Industrial. É, é, é. Faz exatamente o que lá? Lá ele trabalha com plástico. No caso, a gente com... É... Trabalhamos com calço. Injeção plástica. É, injeção plástica. Injeção plástica. Gostaria. Fatura para o seu Wilson. Fatura para o seu Wilson. Mostra os prêmios aqui para mim, diretor. Mostra os prêmios aqui. Seu Wilson. Dentro dessa caixa, olha só. Faqueiro, liquidificador e está aqui o jogo de panelas que o senhor e sua esposa vão aproveitar em casa. No oferecimento aí da promoção do Sazon que traz, nesse dia do trabalhador, esse presente especial. Gostei muito da sua simpatia. Muito obrigado. Muito legal. Mostra a energia que tem a comunidade, o Conjunto Cidadão 10. Com certeza. O pessoal que faz a diferença ali, aliás, está precisando de uns reparos, né? Com certeza. Nós já estamos ali há quatro anos, mais de quatro anos, precisando de alguém que olhe pelo nosso bairro. Inclusive, me ligaram às nove horas, eu saí correndo para a parada de ônibus e chegando aqui, esperei mais de uma hora e meia o ônibus para eu poder chegar até aqui. Por aí você tira e você diz, hoje é feriado. Então é por isso que demorou negativo. São todos os dias as pessoas que necessitam de um ônibus coletivo passam por esta situação. Foram em bueiros entupidos, ruas cheias de buracos. Quer dizer, são há mais de quatro anos que nós estamos sofrendo. A rua 7, quadra 18, é uma das mais sofridas, a qual eu venho brigando sempre, mandando fazer reportagem, pedindo para que façam a reportagem. Já fizeram, mandaram o requerimento, mas... Mas vamos fazer de novo, porque os dados já estão ali com a produção, senhor. Isso agradeço muito a sua presença aqui. Mas eu quero agradecer aqui mesmo, é a Sazon, né? Sazon, esse é bom. Rapaz, preparou tudo direitinho. Aproveite e faça o seguinte, rapaz. Quando desistir do negócio da injeção plástica lá, deixa o currículo aqui que tem voz de locutor. Amém. Ficou vermelho, diretor. Ficou vermelho. Ficou, mas não está certo. Porque o sol brilha no meu rosto, porque Jesus está comigo e conosco. Com todos nós. Obrigado. Obrigado pela presença, pela simpatia. Leve um abraço especial a todo mundo do Cidadão 10, em nome do programa agora e de toda a nossa equipe. Muito obrigado. Sazon e você. Sazon, esse é bom. Aí, diretor. O Cidadão está garantido com o seu Willis. Você de casa, obrigado pela audiência. Por falar em trabalhador, meu amigo. Hoje de manhã foi realizada a tradicional procissão de São José Operário. Saiu lá da zona leste de Manaus a Carriata. E quem acompanhou tudo foi a repórter Laila Pereira e traz os detalhes pra gente no programa agora. Olá, Amaral. Nós estamos aqui na igreja de São José Operário, na Praça 14, que foi o ponto de chegada da Carriata. Às nove da manhã, ela saiu da igreja de São José Operário, na zona leste. Percorreu as ruas da cidade, passou pelos bairros do distrito, Raiz e Cachoeirinha, até chegar aqui no centro da cidade. Já aqui, aconteceu a tradicional bênção dos carros. Muitos fiéis aproveitaram para benzer os seus veículos, pagar promessas e agradecer pelo trabalho. São José Operário é padroeiro dos trabalhadores. Por isso, essa homenagem é feita justamente hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador. E quem vai falar um pouco mais sobre esse momento da igreja católica é o padre João Benedito, ele que é o pároco aqui da igreja de São José Operário. Bom dia, padre. O que representa esse momento para a igreja? É um momento de festa, em primeiro lugar, para agradecer a Deus pela presença, devoção a São José, que é operário, operário, trabalhador também, ele que foi carpinteiro. Para ele abençoar todos os nossos trabalhadores, todos os nossos motoristas nesse dia, porque o tema da nossa carreata tem a ver com a paz, São José, que é serviço da vida e da paz. Então, é pela paz no trânsito, nas famílias. E é uma festa que a igreja instituiu justamente para lembrar o santo padroeiro dos trabalhadores, São José. Obrigada, padre, pelas informações. Amaral, as comemorações não param por aí. Hoje, às cinco da tarde, acontece uma procissão, logo em seguida, uma missa e as festividades terminam com um arraial. Eu volto com você no estúdio. Muito bem, obrigado, Laila, pelas informações. Está aí toda a preparação dentro de uma programação especial. Muita gente que participa, faça chuva ou solta aí. Os devotos de São José Operário fazendo essa grande carreata que atravessou a cidade de Manaus hoje cedo. E a programação que segue ao longo do dia, né, no santuário ali de São José Operário, onde todos os trabalhadores costumam ir para agradecer as bênçãos alcançadas. São 12 e 12. Boa tarde para você que já está aí degustando aquela costela de tambaqui assada. Agora sim, Ricardinho, cabia um delícia, né? Imagina aquela costela assada de tambaqui suculenta, com aquela pimenta especial e aquela farinha do arini. Tem coisa igual? Não tem, né? Coisa nossa, é do Amazonas, meu amigo. Aproveite esse almoço com a nossa atração de hoje nos estúdios da TV em Tempo. Vem cá sambar, meu amigo! Vem! Tá louco, hein filha? Quanta energia, pede todo dia Tô em forma sem academia Tudo que eu queria, mas você judia Deve ser um vício ou terapia E pra relaxar, quando terminar Mente que quer só mais uma vez Tá louco, hein filha? Vem! Dia 23 de maio A roda de samba do grupo Vem cá sambar Lá no pagode do coronel Você é o nosso convidado Você é o nosso convidado Vamos junto! Pra relaxar, quando terminar Mente que quer só mais uma vez Mais uma vez Você quer Faz nem dez minutos Que a gente parou Que calor Quanto amor Me pede mais Me pede mais Muito mais Pra te ver feliz Eu vou além de mim Tô sem ar Mas não vou parar E vai passar a madrugada Querendo mais de hora em hora Eu tenho que me preparar Porque você não vem brincar Para um pouquinho e continua Para um pouquinho e continua E não tem hora pra acabar Tá louco, hein filha? Muita energia É de todo dia Não informa sem academia Tudo que eu queria Pra você judia Deve ser o vício ou a terapia E pra relaxar Quando terminar Mente que quer só mais uma vez Tá louco, hein filha? Muita energia Muita energia Muita energia Muita energia Muita energia Muita energia E pra relaxar Quando terminar Mente que quer só mais uma vez Muita energia Muita energia Muita energia Mais uma vez Você quer Faz nem dez minutos Que a gente parou Que calor Quanto amor Me pede mais Muito mais Pra te ver feliz Eu vou além de mim Tô sem ar Mas não vou parar E vai passar a madrugada Quero mandar um abraço Para os meus amigos Todo o pessoal E também é o dia do trabalhador Que todo o nosso Brasil Tudo crescendo com o trabalho E eu acho muito importante O dia do trabalhador Pra toda a equipe E o pessoal que trabalha Rádio